Desculpe, eu vim agora há pouco, mas esqueci uma coisa. Pode avisar ao arquiteto Ferreira, por favor? É que outro dia, quando estive aqui, uma pulseira me machucou e tenho certeza que deixei aqui. Mas onde? Eu não sei, talvez tenha dado a senhora Ruby. Vai perguntar, sim. Por favor, estou com muita pressa. Com licença. Toda. A senhorita Navarro disse que talvez tenham dado a pulseira para a senhora. Eu não estou com pulseira nenhuma, e se tivesse me dado, eu teria jogado na lixeira. É uma desgraçada, uma qualquer, é isso que você é. Uma qualquer é você que vem se meter na minha casa. Senhora, por favor. Me solta, imbecil, não me toque. Se estou aqui é para dizer a esta coisa a verdade. E é o que eu vou fazer. Se está aqui, quer dizer que você já sabe que o Heitor me deixa trancada. Mas é claro que eu sei. E é o mínimo que merece. O que tem feito com o Heitor é uma crueldade, porque fingiu amá-lo para agarrá-lo. Eu não tenho nenhuma culpa do Heitor me amar. Mas tem culpa de aproveitar desse amor. De brincar com ele. Você transformou um homem maravilhoso em alguém capaz de te prender. Ele não é tão magnífico. Você está fazendo isso, não é? Mesmo que duvide outro nesse lugar, teria te matado. É isso que vai acontecer se você não me ajudar. Me ajuda, Helena. Me ajuda e fica você com o Heitor. Senhora, tem que sair. Me solta! Não me toque. Eu só quis confirmar se era verdade que estava presa. E dizer o que eu penso. Pensa bem. E me ajuda a sair. Não vou te ajudar. Então sai daqui. Me solta, estúpido! Eu vou esperar o Heitor. Me�� Sobre- Eli. Fechei montagem. Vejoじゃない. Fechei montagem. Fechei não. Fechei montagem.